O Conselho de Imprensa informa o relatório do serviço no mandato ICUS, conselheiro na Inglima, para o ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social. Durante a Tinanhad, o programa no plano La Realiza também enfrenta a implementação orçamento do décimo. Terça-feira, Ney e a Palácio de Governo, presidente no Conselheiro do Conselho de Imprensa, a Sorumalo, o ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, colhe a Conaba Serviço e o mandato ICUS, conselho de imprensa, Neyam. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hatete, existência do Conselho de Imprensa Importante, Rodihareba Serviço Média, Lio Lio, jornalista, Sirá. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hatete, administração RTT, smoothness, rocha a confluência ainda da Comunicação Social. Te jong atleta na Comunicação Social,zy na Regulation RQ, O presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, informa durante o programa na atividade balonpendente, também a implementação do orçamento do Odésimo. A situação atual do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, informa que o Conselho de Imprensa planeia teráááááááááááááááááááááááá. Entre a minha limana, o Conselheiro Francisco Macaré eleito, a nossa jornalista de Sira, a nossa TLPU. Mas a minha irmã, a reenomeação do Parlamento, a nossa média na Sira, a nossa jornalista de Sira, a nossa associação de Sérgio Guterres, a minha mãe, pronto, arremata o meu mandato. Mas bem, a minha experiência, o conhecimento, a ver que durante a minha contribuição vai sair, a minha pronta do cooperar na FATIN pessoalmente, para o Ministério da Irmã e nós, para o Conselho de Imprensa, o país de Sérgio Guterres, precisa da minha contribuição. Programa no atividade nebela realiza e a mandato do Conselho de Imprensa Tinanrat, uma que se regulariza o processo de atribuição, carteira profissional da extasiado, no exame da jornalista Sira, e inclui a aplicaçãoção da média Sira na beviola Código Ética Jornalista. Nuno Moraes, Alessandro Santos, Bairda Teli.